É que ele tá acordando, gente. Vamos, galera. Ele vai pra praia hoje. Ué, ele tá feliz, não? Galera. Ali, Renato! Ah, ele ri na toa. Ela nem consegue pra gente. Pantoranapa! Tô aqui com o Cauê de Evo. Agora, quem que eu vou pedir autorização? Quem, quem, quem? E oi! E oi, a gente pode coletar o Cauê de Evo e coloque ele nas redes sociais, oi. Tá autorizado. Esse cara lá, meu Deus do céu, tá autorizado, papai. Um lacinho no cabelo. Um lacinho no cabelo dele. Será que ele vai gostar, meu ladinho? Se quer ganhar um lacinho de presentinho de vovô, não quer um lacinho de presentinho de vovô, eu vou zoar ele. Olá, isso aqui é o mercadeiro, isso aqui é o santo. Ele é o santo. Gente, esse aqui é o santo da vassoura. Eu vou me chamar isso de trabalho infantil? Isso não é trabalho infantil, não. Isso é o camarada, quando não tem vergonha, que vai pra escola, pra poder chegar à escola e achar que pode bagunçar. E pode pegar a vassoura aí que eu quero que o povo veja que você tá varrendo. Não precisa ficar de caô não, é pra varrer mesmo. O cara quando vai pra escola pra bagunçar, o único jeito que eu ainda acho que ainda pode fazer, porque parece que ele sente falta. Ele sente falta da vassoura, aí ele vem de lá da escola com essa cara aqui, que eu vou fazer questão de mostrar como é que o bichinho tá chorando. Agora, aí professora, olha aí como é que ele fica aqui, igual um pintinho. Aqui ele é um santo, o santo da vassoura. E a vassoura vai aí atuar com ele aí, ó, até o final da tarde. Porque o que não falta aqui, professora, olha aí, ó. Tem bastante folha no quintal, que essas criaturas vai deixando as bagunças deles, ó. Que eles montam até escritório de televisão. Então tem muita folhinha ainda pra criança varrer. Então tem muita coisa pra ele, que é pra ele parar... Ou, tô falando contigo. Tem muita coisa pra ele parar, pra ele parar de bagunçar na escola. E aí pros coleguinha dele, ele não é machão lá na escola? Vou mostrar pros coleguinha dele como é que o machão fica aqui em casa. É assim que ele fica. Gosta de bagunçar na escola, gosta de tirar onda lá. Aí como é que fica aqui, ó. Aqui ele vira uma santa. Aí lá na escola ele quer bagunçar. Aqui você não vai... Aqui ele vira uma criança. Essa criatura aí, ó. Chorando. Estou chorando. Porque estou tão triste. Estou tão triste, amargurado. Porque brinquei lá na escola E não soube cumprir lá. Volta. Volta. Eu vou fazer a coletinha dele. Ele tá doido pra fazer essa coleta e santo da vassoura. Fecha a mão, cara. Fecha a mão, fecha a mão. 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 E aí? Fecha a mão. Vai. Bartolino. Fecha a mão. Menino. Tá todo bobo. Vou tirar de Bartolino com agulha. Olha aqui. Vou de agulha. Ele tem V. Às vezes eu falo pras pessoas Não vir nessa via aqui Quando ela tá muito aqui, certo? Mas aqui nesse lugarzinho que ela tá Eu vou preferir ela do que vir na do meio. Porque ela tá bem forte ali. Tá toda bonita. Tá toda bacana. Bartolino tá doido pra fazer essa coleta. Fecha a mão de menino, rapaz. Mão de máscara. Quando eu vou, você respira pra dentro. Vai falar aí, papai? Não. Fala aí, que ódio. Igual aquele dia que você falou. Fala aí, que ódio. Ô pai, aí ele falou aí, que ódio. Fechou. Ah, Bartolino é um menino sem vergonha. Fechou. Aí, vamos nóis. Eu ia tirar bastante nele, mas vou tirar muito não. Vou tirar só ele, só de Bartolino. É nóis. Aí, gente. Qual é que tá realizado? Se você não balançar agulha, o cara nem machuca a criança. Aí, Cauê. Aí, ó. Abra a mão. Abra a mão. Ah, relaxa. Segura as rodonas. Aí, Cauê. Cauê. Cauê, Cauê. Cauê. Valeu, pessoal. Começando o dia. Eu quero começar esse dia falando da questão da paz. Então, o mundo tá precisando da paz. E eu quero começar o dia pedindo a paz. Cristo foi o mensageiro da paz. Você não precisa nem ser um cristão, mas você precisa seguir os ensinamentos da paz que o Cristo deixou. Eu quero pedir ao mundo e quero agradecer ao mundo. Quero pedir a inscrição ao mundo aí no canal. Um livro que a gente está muito feliz de estar nele. Aqui é a coletinha dele. Foi tranquila. Isso aí é o Bartolino. Show de bola. Like, like, like no canal. Aí, tá vendo aí, cara? O cara é... Ele mandou o eu gostei? Ah, é, cara? Fala o eu gostei. Eu gostei. Maravilha, fichou. Foi, 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 foi. Foi, foi, foi. Foi.